Oi, gente! Estou aqui para falar do nosso assunto favorito, brilho! Ah, e... Bom, entrando no clima... Clima? Entrando no clima de carnaval, apesar de eu estar aqui em Londres no inverno, não vou passar nem perto do carnaval esse ano, mas a gente não poderia deixar de fazer uma cobertura muito caprichada para vocês que estão empolgadas para a folia. Então, no Instagram do dia de botê, está entrando um monte de inspiração super linda e essas inspirações também estão no blog, num post com galeria de fotos e tal. Também tem um monte de outros posts de anos anteriores de carnaval com várias inspirações lindas, então é super fácil de achar tudo lá. Você vai no post mais novo, depois tem aí embaixo os anteriores. Aí, dicas preciosas. A gente vai fazer... Enfim, eu chamei algumas amigas que amam carnaval, amam se montar e fazer toda a produção para darem dicas. Por enquanto, que eu estou gravando esse vídeo, só entrou um. Uma série de stories com a Guta Virtuoso, que é uma amiga minha, que arrasa muito nas produções. Então, eu aproveitei as dicas... Compartilhei as dicas dela num outro post, onde, enfim, também tem algumas outras ideias, lugares para comprar. Ah, tem dicas em geral como o melhor jeito de colar glitter, glitter mais gordinho, estrelinha, cristal, etc. Todo esse arsenal de carnaval, tudo o que você precisa saber. Então, eu vou linkar aqui embaixo esses dois posts. E aí, para completar nossa tríade de cobertura carnavalesca dia de botê, um vídeo mais focado em produto, onde eu separei tudo o que eu tinha aqui, que eu acho que é muito brilhoso. Não tem, assim, tem um negocinho de cristais, mas são coisas que você encontra normalmente em marcas de maquiagem. Não são apetrechos específicos de carnaval. Porque essa época do ano, se você for na 25 de março, na Ikezá, aqui em São Paulo, no Saara, no Rio, que é, né, 25 do Rio, enfim... Quem é do Rio sabe do que eu estou falando. Não tem como fugir, você vai encontrar tudo o que você quer para fazer, né, o Aue carnavalesco. Mas, às vezes, você quer só ir, tipo, no shopping e encontrar coisas. E aí, glitter e coisas bem brilhosas, pigmentos, delineador, enfim... Coisas que são com brilho. Eu peguei tudo o que eu tinha aqui, que eu achava que era o mais legal de compartilhar com vocês. Então, vamos começar, né? Eu não posso deixar de começar pelo pó da fada. De uma das coleções de fim de ano mais lindas que eu acho, na minha opinião, que a Maki já fez. O pó da fada, para quem não sabe do que estou falando, é o Silver Dusk, que é um pó iluminador solto da Maki, que foi descontinuado. Maki, pelo amor, volta com o Silver Dusk. Ele é a coisa mais linda, esse pó. Eu já vou sair passando ele no rosto. Ele é bem fininho. Eu trouxe opções aqui que vão agradar quem gosta de um brilho mais exagerado, mas também quem quer uma opção mais discreta. E também para quem quer coisas para brilhar não só no carnaval, né? O pó da fada, ele é fininho, mas ele é muito, muito lindo. E ele dá um efeito quando bate luz, assim, que é incrível. Hoje em dia tem tantos iluminadores novos no mercado, mas esse aqui é... Bom, o original eu não sei, mas é um raiz. Iluminador raiz. Eu tentei não pegar tanto iluminador, porque eu vou fazer um vídeo novo da louca do iluminador, que tem muito lançamento legal. Então eu foquei nos que eu acho que... Dos mais novos que eu conheci recentemente, são bem... Wow! Bem, bem, bem brilhosos. Que são esses dois aqui. Essas aqui são as gotas da Cover FX. Cover FX. E esse aqui é o pó da C.A.T., que é uma marca de Londres. A Cover FX lançou agora o Glitter Drops. Esse é o Enhancer Drops. Ele é só brilho, ele não necessariamente é glitter. Mas ele brilha muito, então eu achei que ele merecia estar nesse post. Bom, vou começar a pôr na minha mão, porque... Se eu passar todos em mim, vai ser uma loucura. Então ele é um líquido, mas olha o poder desse brilho. Aqui é aquele brilho que é mais acetinado e não tanto partículas, né? Gordinhas. Partículas visíveis. Mas ele fica muito lindo se usa aqui. Ele vem muito esse brilho. Então o de Glitter, o Glitter Drops tá mega na minha lista, porque eu tô louca pra testar a versão Glitter deste amigo aqui. Aqui é um lugar que eu amo iluminar, sempre, em qualquer ocasião. Explorar esse cantinho do olho, não só no carnaval, obviamente. Até acho que no carnaval fazer só isso é muito básico. Eu não vou fazer uma maquiagem carnavalesca, tá, gente? Mas tem muitas opções. Esse vídeo eu queria fazer mais focado em produto, não pra ser um tutorial, porque tem já várias referências lindas lá no DDB. O pó da Ciate tá incrível o brilho dele. Então, é, eu falei que eu não ia passar, né, tudo, mas por enquanto não fui muito bem. De três itens mostrados, passei três. Mas ó que bafo que ele é. É um iluminador normal, mas ele é mega, mega power. De rosto, uma alternativa bem legal pro da Cover FX é o da Gauche, Lumi Drops. A Gauche é uma marca que acabou de lançar no Brasil. Ele também tem esse estilo bem líquido, só que ele é muito mais suave. Mas eu quis trazer ele porque, primeiro, pra quem gosta de um brilho não tão exagerado, porque eu quero, né, trazer opções para todas, para as minhas seguidoras minimalistas e para as minhas seguidoras extravagantes. Mas também porque ele é bem cremoso e liquidinho, pode ser uma ótima base pra você passar mais brilho por cima. Se você começa com um brilho mais cremoso e passa um pó por cima, isso potencializa o seu glow. Aí eu também trouxe o da Pat Magrath. Esse aqui é um dos primeiros que ela fez, né, esse é o iluminador de bastão, que um lado é dourado, tinha a opção do mais clarinho. Agora eu já me perdi um pouco na Pat, porque tinha as coisas que eram edição ilimitada, e aí ela começou a lançar coleções normais, linha fixa, que vende na Sephora nos Estados Unidos, e acho que também vende no Neta Porte, online, então dá pra comprar. Entrega no Brasil, se não me engano. Esse aqui, ele é só tipo um gloss, como se fosse um gloss, ele dá um brilho mais molhadinho, que eu acho bem legal, então aqui eu acho que mal vai dar pra ver na minha mão. E ele é ótimo também pra fazer uma base, ou o contrário, né, você fez um pó e aí você passa ele por cima, que dá aquele aspecto de pele mais assim, verão, carnavalesca. E ele vem também com um pigmento, que é bastante interessante. Eu acho que eu devia já pôr um pouco aqui. Esse é o gold, né? Então ele tem esse fundo mais dourado. Ah, gente, eu esqueci de falar. No fim do vídeo eu vou pôr os produtos que eu já tava usando na pele, tá? São alguns produtos pra fazer uma pele um pouco mais opaca, que eu acho que não só é bom porque dura mais, no carnaval, se você quiser usar base e tal, fazer cobertura, uma base de longa duração, um pouco mais opaca. É uma boa pedida, mas também que eu acho que faz um contraste bom com o tanto de brilho que você vai fazer, ter a pele um pouco mais opaca, mas sem neuras, óbvio, tá? Depois, qualquer coisa, é só controlar o brilho, mas quem que vai pensar nisso quando tá no carnaval, né, gente? Faz a pele, tal, tira a foto, depois tá maravilhoso. Outro item que é nesse estilo mais molhadinho é o Eye Gloss da MAC. É um produto que não é todo mundo que gosta porque ele é melado. Se você quer usar pálpebra molhadinha, é melado. Eu nem vou passar em mim agora porque vai atrapalhar um pouco pra eu passar as outras coisas. Mas fica um efeito lindo, você só tem que incorporar que ele é melado, então se você passar um monte de produto por baixo ele vai acabar fazendo tudo ficar meio borrado, mas é um estilo. Aí, entrando na MAC, nesse post que eu falei do Arsenal de Carnaval, que tá linkado aqui embaixo, eu falei de três marcas que eu acho que são muito certeiras se você, assim, no shopping de última hora comprar coisas de Carnaval, que é a MAC, a Make Up For Ever e a NYX, que tem glitter, pigmento, Eye Gloss, tem produtos com texturas bem diferentes, a Kiko também tem coisas muito, muito boas, tem aquela sombra cremosa, eu não sei onde ela tá, eu queria trazer ela nesse vídeo, é aquela que eu usei no vídeo da Kiko, no shopping, vocês viram minha empolgação com ela porque ela era muito brilhosa, só que ela deve ter ficado... tá, porque eu ainda não terminei de desarrumar minha madre, eu voltei do Brasil, a Bafcasa, então ela deve estar perdida em algum canto, mas ela merece muito a menção honrosa, porque ela é linda. Da MAC tem os Paint Pots com bastante brilho, alguns não tem tanto brilho, mas alguns tem bastante brilho, esse aqui é um que fica lindo, se você quiser fazer um olho mais escuro, eu não lembro agora se essa cor era edição limitada, eu nem vou falar a cor, pra vocês não ficarem, assim, procurando exatamente ele, não, vou falar, é o Vintage Selection, mas se ele não existir, tem que ir testando, porque alguns vocês vão passar a mão, e vão falar, nossa, tem uns que são opacos, tem uns que tem um brilhozinho, e tem uns que tem mais um glitter mesmo, a noite fica especialmente lindo esse aqui, e aí, bom, MAC também tem o glitter, propriamente dito, que é um dos mais amados pelos maquiadores, porque ele é bem fino, mas ao mesmo tempo ele brilha muito, ó, vou mostrar aqui, tá, eu não vou passar, porque vocês vão achar ruim se eu não passar, eu vou passar, sabe o que eu vou passar? Em cima do iluminador cremosinho da Pet, aqui, ó, que é uma boa base pra segurar ele, e que, gente, glitter é glitter, né, mas eu vou ser muito sincera com vocês, depois de gravar esse vídeo, hoje é domingo, e eu tenho um almoço, dominical, onde não cabe chegar, cheia de glitter, aqui, ninguém está no clima de carnaval, e achar que eu pirei, então, por isso, eu vou focar na minha mão, mas assim, muitas opções, ah, mas se não me engano, o glitter da MAC é MAC Pro, então, vende em algumas lojas só, mas hoje em dia é bem mais fácil de achar do que já foi, ah, bom, e aí tem os pigmentos da MAC também, normais, esse aqui foi até um que eu usei outro dia, outra marca que tem os pigmentos muito bons é a Vult, e a Vult, se não me engano, também tem glitter, a Vult e a Dylos, eu acho que são as marcas nacionais que mais tem opções dessas assim, animadas, sabe, o pigmento, ele vai ter um brilho que é mais discreto, mas, para as discretas que nunca usam brilho, ele já é alguma coisa, né, e também assim, são produtos bons para você ter para compor a maquiagem, que às vezes você vai fazer uma coisa, super extravagante, vai colar um monte de cristal aqui, aqui e tal, e aí você precisa ter alguma coisa no olho, você não quer que seja mais glitter, mas você vai fazer uma sombra opaca, né, então um pigmento como esses é uma coisa que funciona super bem, a NYX tem, eu não tenho aqui, mas é um glitter primer, que é especificamente feito para usar com glitter, então esse é um bem mara, delineador de glitter, vocês sabem que eu sou muito afim desse produto aqui, da Urban Decay, que é o Heavy Metal, já saiu a etiqueta, eu tenho ele faz tempo já, mas o cheiro ainda está normal, e o que eu mais gosto de fazer com delineador de glitter é, fazer o delineado normal, e passar por cima o delineador de glitter, que fica lindo, então a Urban Decay tem, a Topshop tem, aqui na Inglaterra é super baratinho, e fácil de achar, e a Kiko também tem, no Brasil, então são três opções bem legais de delineador, e a NYX também tem, se não estou enganada, a Urban Decay, é bem boa também, desses produtos com muito brilho, e eles tem essa linha Moon Dust, tem sombras cremosas, não, essa que eu estou mostrando é em pó, tem uma sombra em pó, tem umas cores muito legais, se você usar ela molhada ainda, ah, essa é uma dica para a vida, tá gente, ela é muito linda a cor, e ela dá um efeito bem, meio holográfico assim, brilho é uma coisa engraçada, que às vezes você passa e não vê, mas é quando bate a luz que vem mesmo, tem que lembrar disso, e com o movimento também, quando você se mexe, e dica para a vida, tudo que você, que é em pó, se você molhar o pincel antes de passar, vai dar um mega boost no brilho, então é uma ótima dica, você pega um pigmento normal e molha, isso é sempre bom lembrar, e aí tem a Moon Dust versão cremosa, que é um híbrido entre uma sombra cremosa, e o delineador de glitter, nenhum nem outro, mas ela também dá um brilho bem legal, vai ser daqui, eu gosto dessa variação de formato, porque é um jeito, às vezes você ficar mais criativa, mas lembrem-se, que tudo você consegue usar de vários jeitos, esse vídeo ainda vai sair, que eu estou muito empolgada com ele, mas ainda não rolou fazer, quem também tem glitter, a quem disse Berenice, a quem disse Berenice, também tem delineador de glitter, eu acho que sim, e esse também tem glitter, e também tem pigmentos, e também tem sombras cremosas de potinho, que são boas para fazer, essa base mais cremosa, para colar o seu glitter, então, é outra ótima opção de marca, para procurar, aí, a Make Up For Ever, né, Make Up For Ever, tem cristais, esses aqui, são aqueles cristalzinhos, que você cola, com cola, foi ótima essa demonstração, né, olha aqui eles, é que eles vão cair, se eu mostrar assim, são cristalzinhos, que você pode colar, com cola de cílio, ou, a Guta deu a dica, de colar com gel, bozano, aquele de cabelo, agora, não lembro se é exatamente o cristal, ela falou dos glitters mais gordinhos, esse aqui, talvez seja um pouco pesado, tem que ser cola de cílio mesmo, ou vaselina, você, né, vai fazendo experimentações, a Top Shop tem, eu tenho esse glitter aqui, da Top Shop, que é esse glitter mais gordinho, aí, gente, como, essa coisa, é engraçado, né, que, quando eu fui embora do Brasil, ó, o glitter mais gordinho, ele é bem delicado, mas, ao mesmo tempo, dá um efeito bem legal, quando eu fui embora do Brasil, não tinha essa coisa de bloquinho, e hoje em dia, tá bombando a coisa do bloquinho, e aí, eu acho que também, com o Instagram e tal, e glitter, todo mundo ama glitter, unidos pelo glitter, é um bom nome de bloquinho, inclusive, né, unidos pelo glitter, estão aparecendo várias marcas, que vendem glitter online, glitter, estrelinha, esses apetrechos, então, nesse post, também tem essas informações, e também tem marcas de glitter biodegradáveis, porque é uma questão o glitter poluir, né, então, ainda bem que também tem opções de marcas pensando na questão do biodegradável, bom, esse é um bozinho que eu vou mostrar pra vocês, da Make Up For Ever, ele chama Star Powder, então, isso aqui é uma sombra marrom, você passa em cima, é que eu tô fazendo uma demonstração bastante ruim, mas ele é muito fininho, e ele dá uma transformada na sua, na cor da sua sombra, deixa um efeito holográfico, muda um pouquinho a cor, fica muito legal, então, ele também é um produto interessante pra você ter, sozinho, ele não é tão impactante, mas quando você vê, passa ele por cima de uma sombra um pouco mais escura, ou que tenha um pouco de cor e pigmento, fica muito legal, tem algumas paletas que tem sombras bem brilhosas, então, esse aqui, entrando um pouco mais pra coisa do dia a dia, eu acho que dessas, vale falar as paletas do Tom Ford, sempre tem uma sombra que é bem glitter, as paletas da Charlotte Tilbury também são assim, as paletas da Huda, então, por exemplo, essa aqui tem nove cores, mas, ó, tem aqui uma, duas, que são bem brilhosas, eu acho que ela tá, é, arrasando bastante na coisa da variação de texturas, assim, dentro de uma mesma paleta, que eu acho que é legal, eu não sei se vocês lembram, as sombras da Bobbi Brown, que eram as Sparkle Eyeshadows, esse é um quarteto que eu tenho há um tempão, essa sombra dá um efeito muito lindo, eu era muito apaixonada por elas, sou ainda, mas eles, acho que descontinuou, eu não sei o que aconteceu, mas agora, eu fiquei sabendo que eles lançaram uma versão nova, que é incrível, eu vi uma amiga minha, blogger daqui de Londres, usando outro dia, e eu fiquei assim, ó, no olho dela, muito linda, então eu quero descobrir detalhes, e quando eu tiver elas em mãos, eu vou trazer um vídeo pra vocês, para terminar, esse vídeo eu não poderia deixar de falar, uma das sombras mais absurdamente brilhosas, de todos os tempos, que são as sombras Magnificent Metals Glitter & Glow, da Stila, essas sombras são um bapho, toda vez que eu vejo alguém usando uma sombra muito brilhosa, eu pergunto, e é essa aqui, tirando essa da Bobbi Brown, que acho que vai fazer uma boa concorrência, porque ela não é exatamente um glitter, você vê que a pessoa não tá com glitter no olho, mas ela tem um brilho que é muito, muito incrível, espero que esteja captando, ai que linda que tá a minha mão, né gente, enfim, essa é uma sombra que eu acho que se você gosta de brilho, vale muito a pena comprar, porque ela é mara, é cremosa, mas ela seca, ela dura super bem, e ela fica com um brilho realmente incrível, eu acho que essas são as coisas mais brilhosas, que eu tenho aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de produto, mas não deixem de ver, no dia de botê, as inspirações, e esse post do Arsenal, com várias dicas legais, para vocês arrasarem no carnaval, e quando vocês fizerem suas produções carnavalescas, usem, se vocês postarem, usem o hashtag carnavalddb, que eu quero muito ver as produções, e a gente quer dar regrã em algumas fotos, lá no Instagram do dia de botê, tá bom? Bom carnaval gente, arrasem, aproveitem, com consciência, bem bonitinho, mas curtam muito, e nos vemos no próximo vídeo. E aí